Três pessoas foram detidas por policiais militares do choque depois de uma intensa perseguição na área central de Londrina. Dois foram presos da hora. Na casa de um deles, a polícia localizou também uma mulher que era foragida da justiça. Depois de uma intensa perseguição pelas ruas da área central de Londrina, esses dois rapazes foram detidos por policiais do choque na Vila Casoni. O Wellington da Silva, de 21 anos, e o Wellington de Sousa Oliveira, de 23. Com eles, a polícia localizou uma pistola 9mm. Na casa dos rapazes, as equipes localizaram também uma foragida da justiça de Curitiba. É a Pâmela de Melo Domingues, 24 anos de idade. Os três foram encaminhados à décima subdivisão policial. A equipe do choque em patrulhamento pela Vila Casoni, avistou esses dois invílios na motocicleta. E em atitude suspeita, ao tentarem efetuar a abordagem, os dois se evadiram já em alta velocidade, cruzando preferenciais pela contramão de direção, por várias quadras ali. E em determinado momento, a equipe visualizou o garupa arremessando um objeto semelhante a uma arma de fogo. Na sequência, se perderam logo à frente, cerca de duas a três quadras. Se perderam numa curva, acabaram caindo. Retornado ali ao local, onde foi visualizado o garupa arremessando esse objeto, foi localizado ali uma pistola Bersa, calibre 9mm, com 14 munições intactas. O que os dois rapazes detidos falaram para vocês, Tenente? O que eles estariam fazendo com essa pistola em plena área central, já que os policiais começaram lá próximo a Leste-Oeste, um acompanhamento tático, e abordaram ele aqui já próximo a Vila Marisa? Eles informaram ali que estavam realmente para efetuar roubo ali, a qualquer situação que achassem ali, eles iam roubar. Está aí, Tenente, os policiais atentos, viram a motocicleta com os dois elementos, a atitude suspeita é viram que tinha um papelão tapando ali a placa do veículo, foram tentar fazer a abordagem e não deu outra. Mais uma pistola retirada da circulação. Perfeitamente, com certeza aí não se dá para prever, mas com certeza vários crimes aí evitados devido à retirada desses dois aí, inclusive da arma das ruas. Na sequência aí, segundo as nossas diligências aí feitas, em cima do endereço que batia a placa da motocicleta, já que eles afirmavam que tinham roubado a motocicleta no dia de ontem. Porém, não constava alerta na placa. Então foi verificado o local aí onde eles avisaram, e nessa residência foi localizada uma foragida aí. Então eles estavam tabelando aí, tentando acobertar essa foragida. Segundo as informações dessa moça, ela é foragida do Seme Aberto em Curitiba? Perfeitamente. Tá certo aí, né, Tenente? Os policiais, em uma bronca só, retiraram três pessoas envolvidas com o crime na região de Londrina. Perfeitamente. Um excelente serviço aí do pelotão da Companhia de Choque de Londrina. Realmente, um belo trabalho. Parabéns a toda a equipe do Tenente Vale, né? Foram detidos, então, o Elton da Silva e o Elton de Sousa Oliveira, e também a foragida de Curitiba, que é Pâmela de Melo Domingues. Três a menos nas ruas da cidade de Londrina. Três a menos nas ruas da cidade de Londrina.